Música Senhoras e senhores, nós chegamos agora a categoria Jornalismo Impresso Comissão Julgadora Antônio Rocha Filho da ESPN Cândida Maris do IESB E o Jorge Patino da Unesco Nessa categoria Jornalismo Impresso, duas menções honrosas nesta noite Senhoras e senhores, para Mariana Grilli da revista Globo Rural E Bruna Yamaguchi do Correio Brasiliense Vamos aos finalistas Categoria Impresso, Ítalo Cosme, jornal O Povo do Ceará A reportagem traz iniciativas adotadas nas escolas ceareses Para minimizar os impactos da pandemia no ensino e na aprendizagem Finalista Renata Cafardo do Estadão São Paulo A reportagem, estamos ainda no Ítalo, agora sim A reportagem da Renata do Estadão acompanhou os desafios, medos e alegrias Da reabertura de uma escola estadual lá na Zona Leste de São Paulo Está aí a manchete, fotos da reportagem, os textos Tudo bem Renata Cafardo do Estadão Finalista categoria Impresso, Rony Carvalho Júnior do Diário da Região de São Paulo A coletânea de reportagens mostra o retorno presencial dos estudantes Nas escolas públicas da região de São José do Rio Preto Está aí também o trabalho dele Aplausos e os três ao palco, por favor, venham para cá Muito bem Para anunciar e entregar o segundo lugar na categoria Jornal Impresso QD, QD Ah, está vindo aí Por favor Para anunciar e entregar o segundo lugar eu quero convidar o Fábio Weiss Que é o secretário de Tocantins Por gentileza ao palco, o secretário de Tocantins está conosco? Penso que não A diretora do Concede, Nilce Costa Por favor, Nilce, ao palco Por gentileza, Nilce Segundo lugar Categoria Impresso Vamos ver Quem vai ganhar o prêmio nessa categoria Quer que eu te ajude, Nilce? Por favor Tchan, 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 tchan Segundo lugar, vamos lá Segundo lugar Renata Renata Cafar do Estadão Pode entregar para ela, Nilce Isso Muito bem Fota oficial Para entregar e anunciar o primeiro lugar eu convido o Vitor Baltazar, o secretário de Santa Catarina E também o Josué Modesto, que é o secretário de Sergipe Por gentileza ao palco Vamos conhecer o primeiro lugar nessa categoria Impresso Ansiosos também Pode trazer aqui o envelopinho para a gente Que a gente quer saber Quem é o primeiro colocado Secretário, por favor Pode subir ao palco Está aí o envelope Vamos ao primeiro lugar então Na categoria Impresso Vamos lá Primeiro lugar Rony Carvalho, Diário da Região Diário da Região Para Rony Carvalho, primeiro lugar O troféu, por favor Muito bem Então vamos agora ao troféu do terceiro lugar Para o Ítalo Cosme Do jornal O Povo do Ceará Parabéns para o Ítalo Parabéns para o Ítalo Também para a Renata E o Rony Carvalho Ítalo, uma palavrinha? Vamos primeiro a foto oficial Antes que a gente se esqueça Isso, todos aí com seus respectivos prêmios Pode aplaudir mais uma vez Que eles merecem Muito bem Obrigado Vocês podem retornar Quer dar uma palavrinha aí Está emocionado? Está feliz? Eu estou emocionado desde ontem Que eu não paro de chorar Mas eu tinha muita coisa para dizer Estar aqui já é uma grande vitória Vim de onde eu venho E além de ter mostrado Eu agradeço a oportunidade Aos meus estores Quando eu estava no Povo Aérico Firmo Mas é uma palavra que a gente precisa utilizar muito É acelerar Acelerar sonhos Acelerar ações Não olhar para o que passamos Mas colocar em prática Aquilo que ainda não pensamos Para recuperar os sonhos De quem já saiu da escola Quem perdeu a aprendizagem E quem ainda está lá E a gente ainda tem a oportunidade De conseguir recuperar os sonhos E o ensino de quem foi prejudicado nesse período E é isso Está emocionado Está com lágrimas nos olhos até agora Parabéns, Ítalo Você disse Para quem vem de onde eu vim Você quer falar para eles de onde você vem? Eu vim ao lado do Conjunto Luiz Otávora Lá em Itaitinga Moro no limite de Fortaleza e Itaitinga Itaitinga é uma cidade Onde funciona o sistema penitenciário do estado de Ceará E aí eu sou muito grato Porque também eu vim da escola pública Sou fruto da escola pública De uma experiência que começou lá em Sobral Com a Isolda Sela Com o Divão Alencar Que hoje serve para Com incentivo para várias pessoas de todo o país E eu também tenho que agradecer esses dois Em nome de todo mundo que trabalha lá no Ceará Só uma palavra, por favor Obrigada Esse menino aqui é de ouro, viu? Ele está no Estadão agora já Eu só queria agradecer ao Concede Agradecer ao Unesco Por esse prêmio sensacional Em nome Em meu nome Em nome da Geduca também Que eu sou vice-presidente Porque Incentiva demais o jornalismo de educação Eu que estou aqui Nessa batalha Há mais de 20 anos O jornalismo de educação E ter um prêmio só de educação Com nome desse Que honra, né? A gente tem que incentivar o jornalismo E o jornalismo de educação Mais ainda E quando tiver prêmios A gente faz mais gente Querer escrever sobre educação Se esse prêmio continuar Eu torço para que esse prêmio continue muito Por muitos anos Porque aí as pessoas Percebem que Que é muito legal fazer educação também Não só economia E não só política Não preciso falar aqui para vocês secretários Qual que é Que é a importância da educação Mas O jornalismo de educação é isso Precisa existir Eu quero que todo mundo Faça Fico muito feliz em ver tanta gente Apresentando trabalhos maravilhosos E agradeço muito O nosso trabalho O Aldo Florentino Que é o diretor Que ficou comigo Durante seis meses Nessa matéria O diretor Da escola estadual Elisa Raquel Lá em São Paulo No extremo da Zona Leste Que me aguentou Por seis meses Ligando para ele No meio da pandemia Fazendo chamada de vídeo Para que a gente fizesse o podcast Que é aquele que estava aqui também E fizesse o texto escrito Meu maior agradecimento a ele E a todos os professores da escola Que lutaram muito Para voltar Mesmo durante a pandemia Muito obrigado Para todo mundo do Estadão Que me deu esse tempo Que me deu seis meses Para trabalhar numa matéria Não é todo mundo que tem Um beijo para minha família Para os meus filhos Antônio e Estela Que estão me assistindo Beijo Primeiramente Boa noite a todos Meu nome é Rony É um prazer Estar ganhando esse prêmio É um prazer Maior ainda Estar do lado Desses dois grandes jornalistas A Renata Cafardo Para quem cobre a educação Sabe Sabe, né Que é uma referência No jornalismo de educação Eu já li inúmeras Das suas reportagens E está aqui hoje Do teu lado Concorrendo Não tem preço O Ítalo também Acompanha algumas Das suas reportagens É Eu acho que Sendo bem breve Eu não acreditava Que eu ia ganhar o prêmio É Fico muito feliz É Agradeço muito a todos Que acreditaram na reportagem Desde a produção Da minha equipe, né Lá no jornal No diário da região De São José do Rio Preto Para quem faz jornalismo No interior Sabe como é difícil Fazer jornalismo no interior Principalmente Jornalismo impresso Né E falar de educação Nos rincões do Brasil Principalmente no interior É ainda mais difícil Quando a gente fala De pandemia Depois da saúde A educação Foi o segundo setor Que mais Mais Teve pautas Durante a pandemia E essa coletânea De reportagens Que leva a esse prêmio Destaca Um panorama Desde 2020 Até 2021 Desde o processo Das primeiras dificuldades Até o processo De volta às aulas Então Para mim É É muito gratificante Esse prêmio Ele não representa É Apenas Algo Para mim Mas também Para cada entrevistado Para a professora Que chorava Por poder voltar Ver os alunos Na sala de aula Porque ela estava fazendo Entregando tarefa delivery Para aquela mãe Que não sabia ler Nem escrever Mas que ela Tinha de alguma forma Pegar o conteúdo Da escola Para tentar ensinar O filho dela Então são Todos esses personagens Que representam Eu Que estudei Em escola pública Durante todo O meu ensino fundamental Médio Fui bolsista Do ProUni Fiz jornalismo Com o ProUni Senti na pele E sei a importância Que tem a escola Pública No Brasil A escola pública A escola pública É Não tem explicação O que ela representa Na vida De muitas crianças E adolescentes A gente teve A pandemia Escancarando Onde muitas crianças Não tinham que comer Em casa E a merenda escolar Era a única Refeição básica A gente começa a ver O como a educação Precisa ser valorizada No nosso país E não é só por conta De comida não É por conta do futuro De cada um de nós A todos O meu muito obrigado E boa noite Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL